Jogos, desafios e testes Roblox Rainbow Friends! Oi turma do Universo Quiz! Que tal testar seus níveis de atenção e percepção? O tema será Roblox Rainbow Friends! Mostre que você é fera, marcando o máximo de pontos que você conseguir! Cada resposta certa vale 1 ponto! Anote ou memorize sua pontuação e me diga aí nos comentários seu resultado! Você está no Universo Quiz! E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, pois todos os dias tem vídeo novo aqui, no Universo Quiz! Já deixa o like e vamos para o vídeo! Número 1 Observe as 5 opções e diga qual a letra que corresponde aos olhos corretos. Você consegue adivinhar? A resposta certa é essa aqui, letra D. Conseguiu acertar? Número 2 Observe com atenção os detalhes dessas imagens. Você consegue ver 3 diferenças entre elas? As diferenças são essas aqui. Essa até que não estava tão difícil. Conseguiu encontrar as 3? Número 3 Todos parecem iguais, não é? Mas 2 deles estão errados. Você consegue encontrá-los? Esse não estava tão difícil assim. Conseguiu encontrar os dois diferentes? Número 4 Jogo do Labirinto Existe apenas um caminho correto. Você consegue encontrar? O caminho correto é esse aqui. Marque mais um ponto se você conseguiu encontrar. Número 5 Esse é o jogo da sombra. Observe a sombra esquerda e pela silhueta descubra qual dessas alternativas é a correta. Conseguiu encontrar? Some mais um ponto se você respondeu esse aqui. Letra C Número 6 Esses 3 elementos à esquerda foram retirados dessa imagem. Você saberia dizer onde eles estão? Então, conseguiu encontrar os 3? Aqui estão eles, muito bem escondidos. Número 7 Observe as cores, a posição e os tamanhos desses olhos e diga qual você acha que é o correto. São estes os olhos corretos. Letra B Essa estava um tanto confuso. Conseguiu encontrar? Número 8 Preste atenção em cada detalhe e tente encontrar 3 diferenças entre essas imagens. Quem observou com atenção conseguiu encontrar todos. As 3 diferenças são estas aqui. Número 9 Mostre quão boa é sua visão encontrando os 2 personagens diferentes dos outros. Esses carinhas aqui não são iguais ao resto. Perceba que eles têm algumas diferenças. Número 10 Observe atentamente esse labirinto e descubra qual o caminho correto. Parabéns se você conseguiu acertar. Marque mais um ponto se você achou esse caminho aqui. Número 11 Responda uma das letras. Qual desses personagens você acha que é o da sombra esquerda? Acertou se você respondeu esse aqui. Letra B Essa estava um tanto confuso. Conseguiu encontrar? Número 12 Observe esses 3 elementos à esquerda e tente encontrá-los nessa imagem. Você acha que consegue? Conseguiu achar os 3 personagens? Aqui estão eles. Esse estava bem confuso. Número 13 Tente adivinhar este. Qual desses olhos você acha que é o correto? Conseguiu acertar? Os olhos corretos são estes aqui. Letra B Número 14 Número 14 Número 14 Essas imagens parecem idênticas, mas existem 3 diferenças. Você consegue encontrá-las? Os 3 erros são estes aqui. Os 3 erros são estes aqui. Esse estava um pouco confuso. Conseguiu encontrar todos? Número 15 Todos esses personagens parecem iguais, mas existem 2 diferentes do resto. Tente encontrá-los. Observe esses 2. São diferentes do restante. Conseguiu encontrá-los? Número 16 Observe esse labirinto. Existe apenas um caminho correto. Você consegue encontrar? Esse estava um pouco confuso. O caminho correto é este aqui. Conseguiu encontrar? Número 17 A sombra esquerda se parece com um destes personagens? Olhe com atenção para não errar. O correto é este aqui. Letra B Se conseguiu acertar este, me diga aí nos comentários. Número 18 Mostre como sua visão está afiada encontrando estes 3 personagens em meio aos outros. Esse até que não estava tão difícil. Marque mais um ponto se você achou os 3. Número 19 Você é bom em adivinhar olhos? Observe atentamente esses olhos e tente adivinhar qual deles é o correto. Acertou se você respondeu este aqui. Letra A Diga nos comentários se você acertou este. Número 20 Jogo dos 3 erros Você consegue encontrar 3 diferenças entre estas duas imagens? Prestou atenção nos detalhes? As 3 diferenças são estas aqui. Conseguiu encontrar? Número 21 Você consegue encontrar os dois personagens diferentes do resto? Parece fácil, mas não é. Observe esses dois. São diferentes do restante. Conseguiu encontrá-los? Número 22 Observe esse labirinto. Se observar com atenção, você vai conseguir achar o caminho correto. Esse estava um pouco confuso. O caminho correto é este aqui. Conseguiu encontrar? Número 23 Observe com atenção a sombra esquerda e as 6 alternativas e me diga qual delas é a correta. Se você observou com atenção, conseguiu acertar. O correto é este aqui. Letra E Número 24 Em meio a essa bagunça estão os 3 elementos mostrados à esquerda. Você consegue encontrá-los? O que achou deste aqui? Deixa o like se você achou fácil. Comenta se você achou difícil. Número 25 Observe as 5 opções e diga qual a letra que corresponde aos olhos corretos. Você consegue adivinhar? A resposta certa é essa aqui. Letra E Conseguiu acertar? Número 26 Observe com atenção os detalhes dessas imagens. Você consegue ver 3 diferenças entre elas? Essa até que não estava tão difícil. As diferenças são estas aqui. Agora me diga nos comentários quantas você acertou. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E Se você gostou deste vídeo, deixa o like e o compartilhe com um amigo. E aqui estão outros 2 vídeos legais que você vai gostar. Basta clicar no da esquerda ou no da direita para continuar no universo de diversão.